e não digas já as mulheres é porque isso eu não gosto tem um gajo indo nessa casa ai esse gajo já tem arma Zé tem aqui um gajo na nossa casa o que é que eu disse mano é que eu to aqui escondidinho o que? oh mano eu não tinha visto te amo sério eu quero ver se o Octane porque acho que é o que é da season 4 ah tá ah 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 vamos herói vamos cocó sim é que eu tenho vontade de cantar voltar para o Londo voltar para o Londo é verdade ah 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos tem mais dois gajos na casa tem as balas queres as balas? vou matar o gajo na c4 deixa-me uma arma vou matar-te então as balas ficam para mim já que ficas com o bala eu fico com as balas queres mandar um tiro está aqui o gajo são dois vou atirar 7x1 oh não matei um oh mano eu matei um outro gajo ainda eu sei fui eu que dei com um gajo só com um gajo burro da bosta para de matar se não tu és um fio da punha vai para o carvalho da tua mãe se não dou tiro na fuça e vais para o carvalho que não quero saber porque andaste junto que tu vais perder eu vou-te adicionar só que és recordado estás aí e não vá és cagado cagada mera vai passear eu dou-te um tiro no cu vai 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 e uma careira da tua triva não 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 Estão a jogar arena? Não Agora vamos aqui num sito que é bom Chamar Zezox Agora Nós vamos parar de fazer merda Sim Vamos Vamos Ganhar Eu sou de utilizar as reis de campeão É backup Como é que é Eu sei Está aqui dois gajos Está aqui dois gajos Vai matando a piquete Eu vou pegar o baú Pega o baú Já foram Zez Boa que matou o gajos Está aqui o gajos shotgun Amar está aqui uma shotgun Mano Mano Que o gajos está aqui Mano Mano Se te me salvar eu tenho uma fama Que o gajos são botes Cuidado Ó E aí E aí E aí E aí E aí Não faça isso Oh mano, tu vai pegar um cartão dozeiro Está aí uma chota nem em cima Mano, burro Rápido, seis, cinco, quatro, três, dois, um Merda Parte isso Estás todo bugado, só pode Parte Olha, tem uma chota What? Filha da puta Vamos enrolar Ei, que esquina é que tens agora? Ei, Thunderwood Maria 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 Vai Esse cara joga na temporada 7 Um gajo tem que ir ao seguim, que é do passe da temporada 7 Não tem quantos gajos a assistir a minha live? Se eu tiver um gajo que vou estar feliz Eu tenho zero gajo, estou triste Querem mais o que as azocas? Um, que é o meu Um, que é o meu Mas sabes, quais seguidores tenho na Twitch? Quarenta e dois E no YouTube tenho um É fixe ter um, é fixe ter um subscritor Deve ser um, deve ser com um zazocca Como pilota E o que é o que eu vou fazer, pilota? Amor, vamos parar de jogo Vamos parar de que irem fundo de ser um parque agradável Amor, sabes o que é que vamos começar a fazer? Vamos começar a jogar Arena 2 Vamos começar a dar tryhard E vamos começar-te a cair no tubarão Percebeste? Aleluia, percebeste alguma coisa? Tu nunca percebes nada Tu és azocca Tu parece jodinho Olha, que valendário Amor, que veio valendário e veio com uma poupa valendária Oh mano, mas tem uma coisa para aprimorar Para seguir tu meteres a tua poupa roxa Oh mano, pega o material e mete a tua poupa roxa O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque aqui, também precisa, cá aqui um em fontes Mas tu primeiro precisas de 150 De tudo Preciso de 750 tudo Tens que apanhar muito o material, muito Estão usando oi que eu estou a pegar com os meus materiais para para porquê 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 se ia te dar todos oi eu vou te dar com os meus materiais ribeiro ribeiro toma ribeiro que já tropejo-nos então já deixe por 250 de tudo mas tens quanto de metal tens quanto eu acho que a casa é esta aqui eu tenho uma para por andar anda lá anda rápido já tens por 150 de tudo espera que os garros estão aqui tem-me ir a proximidade anda rápido está aqui em cima ajuda-me estou assuríssimo está aqui matei-o eram dois o outro tinha mais uma mandária matei outros eu estou a tentar ai foi quase mano foi quase foi quase eu vou te salvar estou a seguir meto olha que eu dou os meus materiais a seguir porque eu tenho porque eu tenho porque 150 de tudo agora já podes aprimorar mas pega a tua pampa azul eu tenho aqui porque é uma tática roxa queres uma tática roxa ou uma pampa roxa queres uma tática roxa ou uma pampa roxa por que é que eu pego aqui esta tática Agora é que eu vou topar os materiais Ah tá Porsche Daqui Mãe que este gajo tinha O que este gajo tinha porque QM4 dourada Que este gajo já tem midas Não sei Vou matar Vou matar Mano eu gosto de tirar um de vida Não A minha de proximidade Tira um de vida Pede aqui outro São matatas São batatas São batatas Vamos a novo O que é das outras Toma 15 O impamos fontes salgadas E eu só tenho 3 kills Mano Eu já tenho uma pump Eu já tenho uma pump Legendary Eu tenho uma das melhores armas de jogo Já reparaste Que tático é puxa Tá bem mas A melhor do jogo É a sniper pesada lendária Não quero se não é improvisada A segunda É a pump Legendary A seguir É Cascal Legendary E a seguir Aqui é Tática Vai granadas Espera eu vou derrubar Derrubei Oh Marco Que eu vou derrubar É Bué Pro Esse gajo Era bué Pro Também Que eu derrubei O que era fácil Fogo Oh Marco Vou ter Que salvar De novo Salvando De novo Com Martim Ribeiro Fogo Eu ia dizer Que eu ia derrubar O gajo E me derrubei Chega pedras Morre Roda e Fibas A tua Tática Roxa Vamo Zeno Vamo Zeno Também Eu to H8 De novo Zeno Mano Sabes Que eu já to Que fumo Madeira Toma Tem gajo Deu Código Oh Tem gajo Se vai Para disparar O Tem gajo No meu copo Decoce Deu Abreusada Tem Deu Abreusada O gajo O gajo Abreusada Zé Bora aproximar Nos É que eu tenho Granadas E sabes Granada Mata Mata E cagada Mano O gajo Não para De construir Zé O gajo Não para De construir Mano Mas sabes Que Tu tens Materiais Mano Que eu tenho Que 900 Que é Os materiais Que eu dropo Toma 500 Oh Mano Tu queres Morrer Tu é Que sabes Que queres Morrer Oh Mano O gajo Temos Deixar Abreusada Mano Tem aqui Duplas Sim Tem uma Contigo Não Seguem Seguem Me Atac E Vou Contar Duas Vai Não Tu I Passego Tem uma Tira 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 Seguem Naipadas Pegaram Helicópteros Tira Zocas Oh Zé, eu também que passo com o boi Meteram um quality falando Tá, 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 tá Eu vou te ver aqui agora Tá, 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 tá Eu vou te ver no meu carro Eu vou te ver no meu carro Vão morrer... Vão morrer... Boa, vai não ver a nada, porque eu sou um louco Onde está o copo? Eu vou voar uma snipada, ainda não percebeste E o copo de merda Eu vou voar uma snipada agora, quanto apostas? Olha, sabia que o gajo estava a disparar para mim Você é uma merda, bicho Bicho, desgraça What the hell? Mas quem sabe construir aqui sou eu Zé Quem manda aqui sou eu bosta Agora vou ficar aqui acampado Ah Zezoca, ah Zezoca O que é que diz? Obrigado. Não tem boa piada ver este gajo morrer, tipo gajo eu consigo morrer, mano tem boa piada ver este gajo morrer, o gajo é burro. Estava a dizer que eu ia morrer, não morri, não, eu ia matar o gajo, eu ia matar o gajo, eu ia matar o gajo, eu nem reparei, mas eu tomo uma snipada. Mais, caro mais. O que? 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 Olha para o gás! Primeira arma que eu uso, minigun! Remove uma minigun do jogo! Obrigado! Oh mano, que estes gás não eram spammers? Oh mano, que estes gás eram tão spammers! Olha para o gás! Primeira coisa que usa! Minigun! Porque o mais... Porque... Ei! F***! Que b****! Trabalhar com ele! TPCs! Ah! Também eu tinha que trabalhar na escola virtual! Que a escola virtual não? Porque eu já tive que ir na escola virtual! Eu tinha que fazer que existisse na escola virtual! Mas como a minha mãe não estava para a surda, já não faço! Que b****! Eu tenho que voltar para mim! Eu tenho que voltar para mim! Eu tenho que ir na escola virtual! Ribeiro Ribeiro O Ribeiro Ribeiro O Ribeiro 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 Quader O mesmo tempo É uma piada É uma piada o Terno Malmo Eu sim voltar para o lobby O Terno Malmo O Terno Malmo é piada Ou sim voltar para o lobby Mas porque o Terno Malmo vai jogar Também toda a gente a trabalhar Seca a meia arma Mano tirei Porque 50 é no gajo Cai Morre Mano tirei porque 50 é no gajo Tu consegues Usa o mini Ah o branco que foco merda O 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 Tomás O O Tomás tirou por O 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 Como é que é o cofre? O 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 Pega o meu cartão O 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